E rapaziada, eu não gosto de ficar falando muito no começo porque eu já gosto de ir logo partir pra gameplay, beleza? Então é isso aí, se inscreve, comenta, ativa o sininho e é isso aí. E vamos pra gameplay, valeu! Rapaziada, eu vou deixar a Ashley aqui. De qualquer forma ela vai ficar aqui, né? Ela não vai ir com a gente pra lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui embaixo. Não, não, não. De qualquer forma ela vai ter que ficar aqui, então... Eu vou ter que ir sozinha de qualquer forma. Estamos aí em busca da próxima... Próximo quebra-cabeça, né? Do leão lá. Então a gente tá fazendo todos esses passos aí pra gente tentar sair desse lugar. Já conseguiu pegar a Ashley, né? Já consegui pegar a Ashley, já salvei ela já... E aí agora tem que sair daqui agora. Vou atirar logo nesses caras. Isso. Pra mim ele ia jogar fogo em mim ali. Ah, tem outro ali, ó. Vou atirar daqui mesmo, porque... Vamos pegar logo esse... Ok. Vamos pegar logo esse... Esse ouro aqui. Ok. O que é isso? Tá, não tem nada. Esse bicho quer cospir no fogo e a gente tem que sair daqui. Tá, vai cair muito negro aqui, então eu vou... Tomei. Quase. Rapaz, esse Red Line tá forte, hein? Tá doido. Ó. Ai, tomei. Vacilo demais. Não! Filha da mãe, cara. Tem que dar um de 12 na cara dele agora. Tá, metralhadora. Quase que eu morro agora, tá doido? Vou matar esses bichos daqui. Isso. Isso, isso, isso. Carrega. Vamos lá pegar logo a última parte. Não, a última. A última? Ah, acho que é a última. Acho que é essa, isso. Ok, vamos voltar para a Ashley. Não podemos deixar ela sozinha. Isto. Me ajuda, eu tô querendo cagar. Tô com a mão na barriga. Ah, eu quero cagar. Acho que eu vou salvar logo, né? Beleza. Bora, Ashley. Venha. Vamos dar um passeio. Vamos dar um passeio. Espera. Fica aí. Segue-me. Tá. Espera. Espera um pouquinho aí. Já peguei ali. Vamos ver se tem alguma coisa aqui para pegar. Não, não tem mais. Segue-me. Coloca logo as peças aqui. Eu acho que foram todas. Isto. E o rabo do leão. Isto. Pronto. Estamos quase, Ashley. Aqui. Eu acho que vou melhorar esse rifle e deixar ele no talo. Deixar ele top. Então, um tiro só e já... E já... Deixar ele sinistro. Segue-me. Segue-me. Siga-me, os burros. Olha igual o Chapolin. Espera. Siga-me, os burros. Siga-me, as mãos. Chapolin era massa, né, velho? Viajava em Chapolin, cara. Chapolin era top demais. Chapolin Chaves. Fica aí. Espera. Você está me dando agonia. Você colada em mim. E ele ia aí, que ela ia me cagar. Segue-me. Espera. Tá, espera aí. É, acho que eu vou aqui primeiro. Hum... Não. Vou... Vou... É o seguinte. Entrar aqui. Acho que eu vou melhorar essas armas minhas, hein. Estão muito fracas. Vender um sangue desse. Esse é esse. Vender... Esse estranho aqui. Depois eu vou combinar esse aqui. Eu vou comprar. Obrigado. Obrigado. Isso é tudo estranho? Obrigado. Tá, agora vamos dar uma tunada aqui, né. Deixa eu dar uma... Deixa eu dar uma olhada... Tá, vamos tomar... Tunar o Red 9. Vamos tunar o Red 9. Tá, então vamos deixar o rifle mais rápido, né. Isso é tudo? Isso é... 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 Obrigado. Capacidade agora não. Isso é... Isso é... Obrigado. Isso é... Isso é... Isso é tudo? Isso é... Isso é... Isso é... Isso é... Obrigado. Você está quieto. Eu acho que eu vou salvar logo, né. Ah, eu vou salvar, não. Follow-me. Bora, Ashley. Ashley. Ashley, Ashley, Ashley. Espera aí. Luiz Serra, Luiz Serra morreu fácil. Ah, tá. Fica aí. É a parte das... Isso... Tá achando o que, rapaz? E aí... E aí E aí Essas armaduras aqui eu vou ter que E aí 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 Ai, caralho, que susto E aí E aí porra, vou ter que usar 12, não queria usar não, mas... eu queria usar esse sangue cara e agora sim agora eu mato você mais fácil isso nada e... 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 Espera! Espera! Mata-lo! Ele está morto! Ele está morto! Meu Deus! Todos foram para a casa do Beledéu. Segue-me! Espere! Ok! isso agora só só partir minha filha fica um pouquinho aí deixa eu pegar as coisas beleza acho que vai ter cobra aqui em aí sabia ousar logo lá tem alguma coisa não vou lá em cima logo né eu vou logo lá em cima pra pra pegar o resto de coisa que tem lá em cima isso vou tentar pegar o máximo de coisa matar o máximo de bichos eu vou gastar bala de dois daqui com o ashley sem ashley essa aqui de cine aparece então me deu ruim em ai bosta ah eu apertei quadrado eu apertei quadrado nossa cheio de bala de 12 caraca esses bichos tá grandão velho solo carrega 12 tá doido acho que eu vou derrubar esse bicho agora hein não sei que eu vou gastar bastante bala mas ó nossa 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 oi nunca tinha visto isso não essa é novo hein kai depois oi oi Ah, eu vou ter que quebrar isso aqui Quebra aqui, pão E quebra aqui Pronto Beleza Agora é só partir Embora Tentar para recuperar a Ashley de novo Mais uma vez A Ashley foi pega Como sempre Deixa eu dar uma olhada aqui Vou dar uma melhorada nesse Tem alguma coisa de novo O que está achando? O que está achando? O que está achando? O que você está comprando? Isso é tudo? Obrigado! Galera, o próximo vídeo vai ficar para depois, você que está acompanhando a gente aí, deixa o seu curtir aí, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, isso ajuda demais o canal aí, tá certo? A gente está querendo bater os mil inscritos aí e com isso a gente vai, com vocês comentando, vocês curtindo, vocês se inscrevendo aí, ativando o sininho, isso ajuda demais a gente estar batendo esses primeiros mil inscritos aí, beleza? Você que curte smartwatch, curte acessórios de celular, de vários modelos de relógio, é só você ir aqui na descrição aqui embaixo, tá certo? Lá tem a minha loja virtual, lá no Instagram, é só você dar uma olhada lá e mandar um direct para a gente, beleza? E é isso aí, valeu? Muito obrigado e fui! E aí